Olha isso aí meu povo, o que que é aqui meu amor? Aqui é o Vietnã, aqui é o Vietnã. Olá, olhe para o Brasil! Brasil! Esse é o nosso ramo galera, ó. Isso aqui a gente coloca aqui, bota o macarrãozinho, deixa eu pôr um miojo. Bom, chegamos aqui no teatro e esse teatro aqui funciona 365 dias por ano, todos os dias, ou seja, e já esteve em mais ou menos 70 países. Então essa peça é uma das peças mais longas em cartaz do mundo. E para não esquecer de falar, custou mais ou menos 6 euros por ingresso, na cotação de hoje mais ou menos 30 reais. Então dá um look aí no fundo. Não é um teatro muito grande. E agora, olha o cara com a camisa do Brasil ali, ó. Olha essa rua aqui galera, olha isso. Mercadão no meio da rua, as pessoas andando, as motoquinhas tudo passando. Eu nunca vi isso aqui na vida. Não sei se é uma fruta, não sei se é uma verdura. Essa aqui é uma máquina aqui no campo para poder separar o milho. Olha aí, a Yana está experimentando a vida na lavoura da mulherada aqui do Vietnã, ó. Olha aí. Olha aí. Bom, chegamos numa pagoda aqui galera. Muito legal, fica numa ilhazinha depois dessa ponte. Custou 30 mil donks por pessoa e agora a Yana está esperando para saber se ela precisa cobrir os ombros, porque geralmente nesses lugares não pode andar com os ombros descobertos também. Chegando na pagoda, não é pagode viu, é pagoda. Nós, seis e meia da manhã, estamos partindo depois de seis dias e como de praxe vou apresentar o quarto aqui para vocês. O nome desse hostel é High Hostel, fica aqui no centro antigo de Hanoi. Cama muito boa, TV, mesa, cadeira, um armáriozinho com algumas coisas. Ar condicionado que a gente tem que desligar agora para fechar o banheiro. Salve, salve galera. Aqui estamos nós diretamente de Zapá. Fica seis horas de distância de Hanoi. É uma viagem cansativa, é uma viagem punk. O ônibus é até legal, um ônibus diferente, só com cama, não pode entrar com sapato, tem todo um esquema. Graças a Deus tem duas paradas, a cada duas horas ele para. Chegamos aqui, infelizmente a gente quer visitar plantação de arroz, mas o tempo está desse jeito que vocês estão vendo. Bom, agora eu vou provar o Egg Coffee, ou seja, café com ovo. Aqui vem o café e embaixo, aqui dentro desse pires, dentro tem água. Eu acho que é para manter o ovo quente, não sei. É doce, é bom. Olá! Tchau! Tem realmente gosto de ovo, não é quente, não é quente, é meio frio. Acho que por isso que tem essa aguinha aqui embaixo, que é para poder esquentar o café. Tem um gosto de ovo, mas é meio doce. Não é ruim não, é bom. Gostei. Bom, aqui é um pouco mais frio. Está em torno aí de 17, 18 graus. A gente está de casaco e está muito nublado. Muita neblina. Muito estranho. Espero que o tempo melhore. A gente achou isso aqui agora na cidade, chamado Zappa Station. Reparem como está tudo vazio, a cidade de Zappa também está relativamente vazia, por causa das consequências do coronavírus. Então nessa época do ano os chineses vêm muito para cá, os coreanos vêm muito para cá e eles estão meio que proibidos. O próprio país do Vietnã não está aceitando nem chinês nem coreano. Então o turismo é afetado na mesma hora. Então dá para perceber que os pontos turísticos em geral estão bem vazios. Para a gente isso é até uma vantagem, porque a gente vai nos pontos turísticos e tem muito pouca gente. É bem tranquilo, bem diferente do que a gente está acostumado. Principalmente porque a China movimenta muito em termos de turismo ao redor. Tem sido uma longa viagem até aqui. Preciso relaxar um pouco. Custou 10 mil dongs. Ou seja, menos de 50 centavos de euro. Ah, agora está acabando já. Foram 6 minutos. Olha aí pessoal, parece uma cidade fantasma. A gente estava até conversando aqui agora, eu e a Yana. Parece cenário de Walking Dead. Restaurante fechado. Então chegamos aqui no lago Rosapa. E como vocês podem ver, vazio, deserto. Algumas pessoas andando do lado de lá, na rua. Enfim, carros, motos e etc. Mas aqui no parque mesmo, turista, a gente vê bem pouco. Bom, a gente resolveu seguir uma guia aqui, local que está andando com cara. E o caminho que eles passaram é esse aqui. A gente vai se aventurar. Tênis sujo já. Caminho feio, horroroso. Porém, olha que lindo meu povo. Olha o visu. Engraçado que para quem estava seguindo uma pessoa local aqui, um guia local, a gente se deu bem. A neblina está chegando para variar, né? Mas eu acho que vocês conseguem ter uma ideia da beleza aqui de Zapa. Da beleza aqui desse relevo, dessas montanhas. Yana se amarra nesse tipo de experiência. E a gente estamos juntos sempre. Isso é parceria. Isso é casamento. Isso é viver o Vietnã. Descemos, chegamos aqui embaixo. Sem guia, sozinhos. Vamos ver o que a gente ainda encontra pelo caminho. A neblina baixou bastante, então foi bom a gente já ter feito o percurso lá em cima. E é isso. Cansado, ofegante, mas valeu aí. Estamos andando há mais ou menos uma hora e meia. Música 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 Bom, achamos o caminho de volta. O caminho é extremamente íngreme. Segundo o Google Maps, a gente está aqui. E o nosso hotel é aqui. Vamos que vamos. Olha aí, Yana, lá longe já. Completamente neblina. Igualzinho ontem quando a gente chegou. Então a gente deu bastante sorte no passeio. Que Deus nos proteja aqui nessa caminhada imensa que a gente tem que fazer ainda. Já sabe, deixa um like sincero aqui no vídeo para ajudar o canal. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E me segue no Instagram, porque eu estou botando muito story lá. Botando muita foto bacana lá. De tudo que está rolando aí. Nesses nossos cinco meses de viagem. Estou ofegante porque aqui é bem íngreme. Mas eu estou passando a mensagem. Valeu? Um beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.